Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje é aquela sexta-feira maravilhosa, diazinho de joguitas grátis, capítulo de One Piece. Hoje nós vamos falar de alguns jogos que estão gratuitos, infelizmente nós só temos jogos 0800 aí pro PC e pro Xbox, tá? Estão avisando logo de antemão, se você não for assistir, deixa aquele like pra apoiar a gente, né? E vamos falar então dos jogos 0800 aí da semana. Puxa aquele banquinho, então senta do nosso lado e vambora, que tem bastante joguinho aí. Para os PCs. Vamos começar então lá com a GOG, a GOG tá fazendo um especialzão, na verdade tá em todas as plataformas, né? De Warhammer, e o Warhammer tá com vários descontos. Existe uma série de jogos de Warhammer, e um desses jogos que está gratuito é o Warhammer School Digital's Goody Pack. É um pacotezinho que vem várias coisinhas de Warhammer, e também vem um jogo de Warhammer, que em questão é o Shadows of Hornet Rat. Esse jogo aí, ele é um jogo de Warhammer de estratégia muito antigo, tá? Então pode ser que nem todo mundo queira jogar, apenas adicionar lá na GOG mesmo. Ele é de 95, se eu não me engano. E é de estratégia, onde você tem uma história ali principal, e que você pode fazer uma abordagem um pouco diferente aí, pra você continuar a história. Eu não conheci por cento, particularmente eu nunca joguei esse Warhammer aqui, mas é um jogo que está 0800 lá pra você adicionar pela GOG aí, fazendo a boa, beleza? Só pega lá que tá 0800 aí o pacotinho. Continuando aqui com o Warhammer, sim, eu falei que tem um monte de coisa de Warhammer em promoção e coisa de graça também. Nós temos o Warhammer Underworlds Online. É um jogo online aí do Warhammer, que está gratuito por período limitado. Mas aqui você pegando, é aquele padrão. Você pegou, adicionou na sua biblioteca, ele vai ficar pra sempre lá na sua Steam. Aqui no caso agora é na Steam. E aqui é um jogo que mescla ali tabletops, né, um meio que tabuleiro, com jogos de cartas, onde você tem os personagens ali, você usa as suas cartas pra jogar. É um jogo aí que tem reviews aí da galera medianas. É um jogo que eu também não joguei ainda, pretendo testar pra ver. Mas é um mais daquele jogo que mesmo que você nunca for jogar na sua vida, deixa lá, porque ele vai ser um jogo que vai ficar na sua biblioteca também. Mas é um jogo que parece interessante, pelo menos graficamente aí, pra quem curte esse tipo de jogo mais estratégico de cartas aí. E pode ser um jogo, até de certa forma, interessante. Então, ele tá aí. Esses dois Warhammer aí, um na Goga, outro na Steam, 0800, fazendo a boa aí pra galera ficar feliz da vida, alegria de viver, né. Outro jogo que me dá um certo déjà vu aqui é o Vector. Eu não lembro se eu já comentei nele em algum vídeo aqui do canal. Mas estavam me falando de novo que ele está 0800 aí de graça pra galera pegar. Então, eu tô falando aqui, pode ser que a galera ainda não viu também, de qualquer forma, né. E o Vector é um jogo aí de corrida, né. É um jogo de corrida e mistura corrida, desviar de obstáculos, shooters e um visual totalmente estéril. E como vocês sabem, né, esse visual é maravilhoso. É uma coisa binita demais, né. Então, esse jogo é um jogo bem mais frenético, com esse estilo de visual. E pra quem gosta ou curte, né, pode ser um bom passatempo. Um joguinho interessante também, que você pode adicionar aí 0800 na sua Steam e jogar feliz da vida também. Outro jogo aí, muito bom, né, é um jogo bem completo, é o Tell Me Why. O Tell Me Why, ele está aí gratuito, tanto no Xbox, tanto no PC. Primeiramente, eu vi que era só o primeiro capítulo no PC, mas entrando lá na Steam, eu vi que parece que estão todos os capítulos disponíveis gratuitos pra você pegar durante o mês inteiro. Então, durante esse mês, você vai poder pegar, né, e você pegando, ele vai se tornar seu pra sempre. Mas você tem esse mês até dia 1º de julho pra pegar, então você tem muito tempo, não perca, né. Mas que você não for jogar, vocês já sabem o que vocês vão fazer, né. Então, é um jogo que pode ser bem interessante. Pra quem curte um jogo mais orientado à história, né, esses jogos da Dot Nod aí, que é um jogo bem narrativo, onde você vai explorar cenário. Você vai ler as coisas, aqui você tem dois irmãos gêmeos, né, que você vai ali conectando meio que o passado, eles tiveram problemas do passado, aí envolve algumas coisas sobrenaturais. Você vai investigando, você vai relembrando fatos do passado, você vai vendo pontos de vista de cada personagem ali, escolhas que podem alterar o rumo da história. Então, é um jogo interessante, são mais ou menos, acho que 10 horinhas de jogo. Então, ele tem um tempinho legal, que dá pra jogar bastante, né, um jogo de graça. É um tempo legal, tem jogo que você paga pra receber menos que isso, as vezes outras. Então, você vai ter aqui bastante coisinha pra você poder jogar e fazer. E se você curta esse estilo de jogo, pode ser algo muito bom. Ele está aí, nestas duas plataformas, então, 0800 aí, pra você pegar e adicionar, sendo o seu pra sempre. E na Steam aqui, o por último da Steam, né, nós temos aqui o que está num final de semana gratuito. Então, você vai ter aí dois, três dias pra você jogar ele, que é o Assetto Corsa Competione. É esse nome aí mesmo. É um jogo de corrida e de simulação realista, né, que foi projetado pra recriar de forma fiel o desempenho e experiência de controle de carros reais do Blank Pan GT Series. Eu não sou muito fã de jogo de corrida, essas paradas, mas pra alguns isso aqui pode ser extremamente legal. Ainda mais quem curte um jogo mais aí focado em simulação. É um jogo bem bonito, cara, eu acredito que deve ser um pouco pesado, né, é um jogo bem bonitão mesmo, se você for dar uma olhada ali. E ele está aí, esse período de graça, pra quem curte um jogo de corrida e uma parada mais simulação aí, pode ser um pratinho cheio. Então, vale a pena aí testar durante este fim de semana aí da alegria. Agora indo pra Epic Games, o jogo gratuito da semana que nós temos aqui é o Frostpunk. Eu acho que esse jogo também me dá um déjà vu, eu acho que ele já foi dado de graça, mas enfim. Frostpunk é um jogo bem interessante, aqui é um jogo de gerenciamento de cidade. Só que diferente dos outros, você está basicamente no fim do mundo. Tudo foi coberto de gelo e neve, e aqui você tem uma cidade que está tentando se sustentar, mas ao mesmo tempo você tem que lidar com todos esses problemas. Seja problemas de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento da cidade em si, aí você precisa criar leis, você tem decisões do que você quer fazer. Essas decisões vão aumentando o descontentamento da população ou a esperança, e dependendo dessas barras aí, se elas caírem ou preencherem, você perde o jogo. Então você precisa sempre tomar decisões aí, bem ali cuidadosas, pra você não acabar com a sua gameplay. Você recebe refugiados, aí você pode escolher se você quer acatar eles ou não, porque isso pode te prejudicar, inclusive. Tem leis que você coloca aí, tipo, de pessoas trabalharem mais do horário ou não, pra poder conseguir manter as coisas. Então é um jogo bem interessante, com uma temática bem legal, estilo um Steelpunk aí. E pode ser bem interessante pra galera que curte esse jogo mais de gerenciamento, de criação de cidades. Só que aqui não é aquele negócio mais livre como você tem, e sim um negócio mais orientado a meio que uma campanha mesmo. Um pouco mais, ali, linear nos seus objetivos, eu diria, do que você montar uma grande cidade como um Sin City, por exemplo. Ele é bem diferentinho, mas é um jogo bem interessante, é um jogo legal que a Epic tá dando aqui. Não é de gosto de um público geral, mas é um jogo deveras interessante. E pra finalizarmos aqui, eu nunca trago jogos aí da Prime, né, porque tecnicamente eles não são 0800. Só que eu decidi abrir uma exceçãozinha aqui, porque, né, é um jogo bom que tá tendo. Então, tipo, se você tem a Prime já por um outro motivo, ele vindo como bônus meio que é de graça. Mas, né, vamos lá, vamos conversar. Primeiro, é que o jogo que está gratuito aí na Prime, pra você ativar na Orange e no PC, é o BF4, tá? Segundo, eu vou jogar um aqui do BF4 lá no meu Insta. Então, me sigam, o link está aí na descrição, né, já passou embaixo ali no início do vídeo também. Bem facinho, vou colocar lá nos Stories, tá? Mais ou menos umas 2 horas da tarde de hoje. E aí, vocês podem tentar pegar lá também, caso vocês não tenham assinatura da Prime. Mas eu tô falando aqui que é justamente pra deixar a galera ali alerta. Se você já assina, né, muita gente já assina, é R$10 por mês, é bem baratinho. Então, acaba que a grande maioria que hoje usa a internet assina, né, porque os benefícios já são legais. E aí você recebe isso. Então, eu tô avisando aí, basta digitar Prime Gaming e você vai achar muitos jogos que estão lá, inclusive, já de graça. E também o BF4, que é um jogo que eu acho que a maioria já conhece aqui, né? De piu-piu, piu-pou-pou-pou, pei-pei, é um joguinho aí fenomenal, né? Fenomenal pra alguns, outros não gostam tanto, mas se você curte esse gênero aí, pode ser muito bom. E de graça, né, sempre é... Nem que você nunca jogue, você deixa lá, tá ligado? É isso que a gente faz da vida mesmo, em muitos jogos. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô. É nóis, e fui! E aí